Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a apresentação para você ingressar no programa de mestrado, sabe, naquela hora da entrevista, ou até mesmo a apresentação do projeto. A pergunta de hoje é do David Gomes. Ele colocou o seguinte, Professora, eu tenho uma dúvida e um pedido. Você poderia nos trazer dicas de comportamento ou repertórios esperados em candidatos ao mestrado em etapas como a prova oral, defesa do anteprojeto? Se a banca pode fazer perguntas sobre esferas não cobradas no edital? E a avaliação sempre foi um critério complexo e numa configuração como essa causa bastante insegurança. Você está certo, David. Quando você vai se apresentar para um programa de mestrado e os professores vão escolhê-lo como orientador, eles levam em consideração alguns critérios. Eu vou falar primeiro da questão da vida pessoal, tá, que eles perguntam, para a gente discutir a partir daí algumas coisas que é interessante você falar. Primeira questão, eles podem sim fazer perguntas que não estão no edital, até mesmo porque cada orientador tem um limite de alunos que ele pode orientar. Então, é uma rede, você está vinculado. A partir do momento que o orientador te aceita como orientando, de certa forma você estará vinculado a esse orientador. O seu projeto, ele vai trabalhar em cima dos interesses do orientador. Se ele tiver grupo de pesquisa, provavelmente ele vai querer aproveitá-lo nesse grupo de pesquisa para vocês começarem a produzir mais coisas. Então, o que acontece com isso? Você acaba tendo um vínculo ali com o orientador durante um período. O orientador, na maioria das vezes, ele não pode simplesmente, ah, eu não quero mais o David, eu quero, vou trocar pelo fulano. Ele começa uma orientação, ele tem que terminar essa orientação com você. Até mesmo porque isso também conta no látice dele. Então, assim, é um vínculo. Então, é claro que o orientador, ele quer saber, os professores das bancas, eles querem saber sua inclinação para a pesquisa e a sua disponibilidade. É muito comum que os professores perguntem aspectos pessoais da vida. Onde mora? Como se mantém? Com quem mora? Qual é o ambiente que está inserido? Qual é a ocupação da pessoa no tempo integral? Por que eles querem saber isso? Para saber qual é o seu nível de disponibilidade para fazer pesquisa. Por exemplo, eu já vi gente que trabalha, tem filho, tem compromisso em igreja, faz assistente social e quer fazer um programa de mestrado. Veja, se a pessoa não consegue ter tempo nem na agenda que ela tem atualmente, como ela vai conseguir dedicar um tempo dela para a pesquisa e automaticamente para as orientações? Então, o professor, quando ele pergunta essas questões, ele está querendo justamente saber se esse aluno vai conseguir pesquisar ou não. Isso é uma grande questão, porque dependendo da vida dele, não é interessante para o professor se vincular a uma pessoa que não tenha tempo da pesquisa. Ou questões de ordem pessoal que deixem uma conturbação. Por exemplo, eu estou num processo de separação de casamento. O mestrado e o doutorado, ele puxa muito a atenção. Você vai precisar ler, você vai precisar produzir, você vai precisar participar de congresso. E não é ler esporadicamente, você vai ler muito. São livros por semana, são textos diversos, são muitas coisas acontecendo que você vai precisar estar investigando. Então, por exemplo, se você está num processo de separação, com que cabeça você vai conseguir ler? Vai conseguir se dedicar à pesquisa. Existem algumas pesquisas que são laboratoriais, por exemplo. Com que frequência você vai conseguir estar na aula? Ah, se você não está num momento de condições financeiras. Então, a gente sabe que uma falta de recurso financeiro vai perturbar a sua mente. Como que você vai se dedicar à pesquisa se você está passando por um momento de crise financeira, por exemplo? Você vai se preocupar como levantar recurso e não na pesquisa. Então, quando os professores perguntam os aspectos pessoais na entrevista, não é com o intuito de fazer fuxico, de saber algum interesse fora o mundo acadêmico, nada disso. O interesse dos professores está apenas em avaliar se você terá tempo para desenvolver pesquisa, para entrar no programa e para se vincular como orientando desse professor. Porque, é claro, esse professor quer que você participe do programa, escreva os artigos, escreva sua dissertação e se forme um mestre. E dentro dos prazos pré-estabelecidos, sem prorrogação, essas coisas. Com relação ao comportamento que você pode ter na pesquisa, na hora de fazer essa defesa aí da sua entrevista. Primeiro que é normal você ficar nervoso, mas seja um nervosismo moderado ali. Porque muito nervosismo em excesso dá a incapacidade, dá a impressão de falta de inteligência emocional. Dá a impressão de uma pessoa que não aguenta a pressão. E num mestrado, num doutorado, a pressão é bem grande, por prazo, por produção, por leitura, por trabalhos. Então, se mostre relativamente calmo. Todos os professores entendem que você pode ficar um pouco nervoso. Seja uma pessoa que esteja atento a aprender. Então, mostre essa sua humildade, mostre a sua capacidade para aprender cada vez mais. Existem alguns alunos que, quando eles participam de uma entrevista, eles se sentem, assim, o último profissional, o entendedor do assunto, o pesquisador que já sabe quase o resultado final da pesquisa. E no mundo acadêmico, nós temos um consenso geral de que conhecimento nunca se esgota, o conhecimento é constante, tudo necessita estar a ser investigado sempre mais. Até mesmo por isso que algumas pessoas que não são do mundo acadêmico falam ah, acadêmico não diz nada com nada, acadêmico nunca chega num ponto final. Na verdade, isso é um princípio da pesquisa. Tudo sempre pode ser questionado o tempo todo. Novas formas de hábitos, novas formas de consumo, novas vacinas, novas descobertas, novas teorias. Então, tudo isso pode ser investigado. Mas só pode ser investigado se você for humilde o bastante para saber fazer pergunta, para saber levantar questionamentos e para você cair na questão de interesse de pesquisar algo, dessa cabeça aberta. Então, se o aluno vai muito certo de que sabe o começo, meio e fim da pesquisa, não tem por que haver pesquisa. Certamente, esse aluno que não mostra humildade, que não mostra respeito para com os professores, não é um aluno interessante. Imagina você trabalhando com uma pessoa onde você é orientador, você é o mestre, é o professor dessa pessoa, e ela te trata como se não estivesse nesse espaço, como se a sua existência não servisse para nada. Então, é óbvio, nenhum orientador quer estar vinculado à pessoa assim. Afinal de contas, a gente faz essa orientação nesse intuito. Outra coisa, pesquise sobre os professores. É muito importante que você dê uma olhada a quem são os professores do programa, investigue o currículo látice no programa dos professores, veja a linha de pesquisa, os interesses. Se você tiver acesso, converse com os alunos que já conviveram com esses professores, para você entender um pouco mais. Então, tem professor, por exemplo, tem aluno, por exemplo, que chega num programa para fazer uma entrevista, onde ele está pleiteando o ingresso e nem sabe quem são os professores do programa, quais são as linhas que seguem, o que fala, simplesmente ele está lá. Isso já dá a entender que ele não está interessado nem na pesquisa, que ele está lá porque talvez ele quer um título, quer um renome, ou que ele não tenha humildade para conseguir fazer a pesquisa. Por fim, tenha domínio do seu projeto. É muito comum que para ingressar no mestrado, as pessoas peçam ajuda de outras pessoas, até para saber, às vezes está muito tempo fora da academia, às vezes não sabe como entra, não entendeu as coisas do edital, mas o seu projeto você tem que ter domínio, o que você está querendo, o que você está querendo investigar. É claro que o professor vai querer nesse primeiro momento mais compreender a sua capacidade de fazer pesquisa, vai querer compreender a sua construção de pensamento, as perguntas, se você consegue escrever uma linguagem acadêmica. Alguns professores esperam que o projeto que você apresentou seja o projeto que você vai desenvolver até o final do mestrado, mas na verdade a grande maioria dos professores sabem que esse primeiro projeto é só uma apresentação que você faz para demonstrar a sua capacidade, porque a partir do momento que você começa a fazer o programa, começa a cursar, começa a ter contato com os professores, começa a ter contato com as discussões, sua cabeça vai abrir muito e você vai pensar a pesquisa, vai pensar o seu projeto de uma forma diferente. Mas domine o projeto, as citações que você colocar no seu projeto, conheça as citações, não tente falar de autores que você não conhece, não tente colocar posicionamentos que você não conhece. Eu já vi gente defender, ou tentar defender, ou falar de um autor que mal tinha lido, e geralmente quem está na academia são super especialistas na área, não são apenas especialistas, mas são doutores na área. Então você vai falar, por exemplo, de Kant, para uma pessoa que estuda Kant, qualquer fora que você dá, qualquer gap, o cara vai falar assim, olha, não dá, não conhece. Então não tenta fingir que conhece o que o professor conhece, porque nunca o aluno vai conseguir alcançar o que o professor conhece, porque o professor já estuda há anos, o que ele vai conseguir, às vezes, é trabalhar de uma outra forma, com esses autores, ou com aquela linha de pesquisa. Mas o professor já tem uma construção de anos que foi estabelecida, e que agora ele não vai conseguir compreender de uma hora para a outra. Então é um processo, respeite esse processo, seja humilde, compreenda o seu projeto, não queira colocar coisas que você não sabe, investigue sobre metodologia, mostre que você tem capacidade e humildade de delimitação, que você não quer reinventar a roda, que você tem uma delimitação a seguir, e fazendo isso, eu tenho certeza que a sua entrevista vai ser super bem sucedida. Tá certo? Eu espero ter ajudado, um grande abraço, não esqueça de deixar seu comentário, o seu like, e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho